Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o sonho de muitas mulheres, principalmente das brasileiras, que é ficar magra com o bumbum grande. Todo mundo sabe que o bumbum é uma preferência nacional, todo mundo quer ter um bumbum grande, durinho, altinho, mas não quer ganhar peso com isso, quer continuar magrinha, definida, e eu vou te falar como conseguir fazer isso. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho um de novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também no polinho no Instagram e segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, é Patrícia Leite. Muitas mulheres sonham, não é? Em ficar bem magrinhas com o bumbum grande, aquele estilo de corpo meio ampulheta que chama, não é? Corpo violão, que todas as mulheres querem ter uma cintura fininha e querem ter essa parte do quadril, principalmente do bumbum grande mesmo. É um estilo de corpo bem associado às mulheres brasileiras no mundo inteiro, não é? Todo mundo já sabe que a brasileira tem um corpão bonito e que quer, enfim, não é? Manter essa tradição e conseguir melhorar. Isso porque muitas mulheres, quando pensam em ganhar peso, ficam preocupadas que esse peso vá para um lugar que elas não querem. Barriga, principalmente, às vezes braço, às vezes a coxa fique muito grande, principalmente para uma mulher que já tem uma coxa grande, que esse peso, esse excesso de peso se converta em gordo e vá para a coxa, dê muita celulite. Então, a ideia do vídeo aqui é te ajudar a controlar isso. Claro que a gente não pode nunca determinar onde exatamente o músculo vai crescer no nosso corpo, não é? Isso acaba sendo uma questão fisiológica mesmo, mas claro que existem coisas que você pode fazer para potencializar o ganho de massa ali naquela região e diminuir o ganho de gordura. Vou te explicar como fazer isso. Vamos começar falando da nutrição, da alimentação, que eu sei que isso é uma coisa que muitas mulheres querem saber. Uma coisa que é importante a gente pensar é que quando a gente fala em ganhar bumbum, a gente fala em ganhar músculo dos glúteos, não é? É um tecido muscular, você não quer acumular gordura ali, eu tenho certeza, até porque a gordura vai fazer com que o seu bumbum fique grande, mas fique mole, com celulite, não é? Fique meio flácido. Então, o que você quer mesmo é ganhar músculo justamente para ele ficar durinho, ficar em pézinho e ficar redondinho, bonito, não é? Então, principalmente, a gente tem que pensar que você vai estar querendo ganhar massa muscular nesse primeiro momento. Então, o ideal é lembrar sempre que a gente não consegue ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo. A gente tem vias metabólicas no nosso organismo em que a gente consegue estimular a síntese proteica, a hipertrofia, o ganho de massa muscular ou a queima de gordura, enfim, né? A lipólise, fazendo com que você diminua o percentual corporal. Então, o ideal... De gordura corporal. Então, o ideal mesmo é que você tente fazer um tipo de ciclagem de calorias. Não sei se você já ouviu falar nisso, já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas vale a pena sempre repetir. É quando a gente faz algumas semanas de trabalho de força, de musculação e de alimentação hipercalórica, hiperproteica, eu vou te explicar mais, para você ter um ganho de massa muscular e depois de algumas semanas, normalmente 4 a 6, você vai ter que ter um acompanhamento de um nutricionista, profissional de educação física, fazer as medições, fazer certinho, ver como está o seu peso, como está... Onde você está ganhando peso, isso é importante também. E aí, depois disso, você parte para uma... Algumas semanas, também duas ou três, de déficit calórico, de aeróbico, tocar mais no aeróbico, de controle mais da quantidade de carboidratos, talvez, principalmente da qualidade deles, para que você tenha uma perda de percentual de gordura. Dessa forma, você consegue ir ganhando a massa muscular e perdendo a gordura, cada coisa no seu momento, mas quando você olha para trás, tudo faz sentido, porque você consegue dar essa oscilada nessas vias metabólicas e potencializar o efeito dela. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando quantas calorias para ganhar massa muscular, quantas calorias para emagrecer, e eu vou deixar isso aqui embaixo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas, assim, via de regra, para ganhar massa muscular, a gente sempre acrescenta 500 calorias ao VET, que é o valor energético total, já contando a atividade física que você vai fazer. E para perder peso, para diminuir o percentual de gordura, a gente diminui 500 calorias. Mas lembra sempre também que pode estar relacionado à quantidade de exercícios que você faz, o volume de treino que você tem, então isso pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa. É importante que, independente do período que você esteja, ou de déficit calórico, ou de ganho de massa muscular, você lembre de priorizar as proteínas. Isso porque elas contribuem para o ganho, ou para a manutenção de massa muscular, durante o período de déficit calórico, para a perda de peso, você não vai, provavelmente, ter um grande ganho de massa muscular, mas você vai prevenir que você perca o que você ganhou, justamente por manter um bom aporte proteico. Então, lembra sempre que de 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso pode ser uma boa quantidade para você. E lembra sempre que 1 grama de proteína não equivale a 1 grama, por exemplo, de frango ou de ovo, tá? Isso vai depender do alimento que você consome. E existem muitos aplicativos, hoje em dia, no celular e tudo mais, que você pode utilizar para ir colocando ali a sua alimentação do dia a dia, pelo menos no começo, para você saber quanto você está consumindo de carboidrato, proteína, de gordura. Quando a gente pensa nos carboidratos, também é bem importante que, ao longo desse processo, você priorize muito os carboidratos de baixo índice glicêmico, porque eles evitam o pico de insulina. A gente sabe que a insulina, o pico de insulina no nosso organismo, vai fazer com que você tenha o acúmulo do excesso de caloria, no caso, né, do ganho de massa muscular, ou até mesmo durante o período de déficit calórico, a caloria que você consome, seja armazenada na região central visceral abdominal, que é o que ninguém quer. Com certeza, ninguém quer aumentar a barriga nesse momento. Então, os carboidratos de baixo índice glicêmico, mais ricos em fibras, mais ricos em gorduras boas ou proteínas, vão te ajudar a manter esse nível de oscilação, né, de carboidrato, de glicose no plasma mais controlado, prevenindo, assim, que você tenha mais acúmulo de gordura em outras áreas do seu corpo. Lembra sempre que as gorduras não são vilães, desde que você consuma as gorduras boas. Elas ajudam muito na saciedade, ajudam a diminuir o índice glicêmico, como eu te falei. Então, é importante que a gente acrescente gorduras sim, mas gorduras boas, saudáveis, vindas mais de alimentos vegetais, vindas mais de peixes gordos, que vão ser anti-inflamatórias e vão contribuir para um bom funcionamento do nosso organismo. Tem algumas coisas que você pode fazer ao longo desse processo para prevenir que você tenha um acúmulo de gordura maior do que você gostaria. Então, é bem importante que durante o processo de ganho de massa muscular, como eu te falei, você faça sempre uma reavaliação física, utilizando, pode ser medida de circunferência, dipômetro, balanças, que já fazem a composição de gordura. Eu acho que é sempre legal você utilizar a fita métrica para você ver, de fato, onde você está ganhando mais volume, mais, enfim, circunferência. Porque, por exemplo, se você vem ganhando peso e a sua circunferência da barriga se mantém, a circunferência do quadril, né, que é o bumbum, aumenta, de repente da perna aumenta um pouco, mas você vê que está ganhando músculo, o braço não aumenta tanto assim, você está vendo que você está tendo um bom ganho de peso, mais de massa muscular. Agora, se você está vendo que está ganhando peso, mas o quadril, o bumbum não aumenta tanto assim, as pernas não aumentam tanto, porque eu falo de muita perna, porque a perna tem uma grande quantidade de tecido muscular, né? Então, normalmente, quando você vai fazer exercícios para o bumbum, você também acaba trabalhando a perna e é normal que tenha hipertrofia. Se isso acaba ficando meio estagnado, mas você está ganhando muita barriga, isso pode estar querendo dizer que você está ganhando mais gordura e não músculo. Então, é bem importante, junto com o profissional da sua confiança aí, que vai te acompanhar, você faça suas medições para você ver onde que essa gordura e esse, na verdade, o músculo, onde essa composição corporal, o que está modificando nela para você ter um melhor controle e, de repente, mudar alguma coisa, se for preciso. Quando a gente pensa em ar bumbum, a gente tem que falar de musculação justamente para aumentar a massa muscular, como eu te falei. Então, a gente tem que pensar nos exercícios que vão te ajudar. Claro que os exercícios localizados, como uma elevação pélvica, como exercício de abdução de quadril, quatro apoios, vão te ajudar muito de uma forma localizada. Mas lembra que, como eu te falei, os exercícios que você normalmente utiliza, os músculos da perna, você também acaba utilizando muito o bumbum, né? Os glúteos, como, por exemplo, o agachamento, a rack machine, o agachamento no smith. Então, existem outros exercícios que usam a musculatura da perna e do glúteo, que ajudam de uma forma bem interessante também para você ter um ganho de massa muscular, uma melhora articular, para te dar menos desconforto na hora de outros treinos. Então, conversa com um profissional de educação física da sua cidade, diz o que você quer, com certeza ele vai montar um treino focado nisso para você. Vale a pena relembrar também que não é que você quer ganhar bumbum, que você não vai trabalhar mais o abdômen, que você não vai trabalhar braços, costas. Isso é importante para ter uma harmonia do corpo e para você também manter o ganho de massa muscular, né? Se manter bem em termos práticos do dia a dia, né? Ter força para fazer as coisas. Então, lembra sempre que a gente não pode treinar só bumbum, né? Tem que treinar o corpo como um todo. Lembra também que, como qualquer outro músculo, você não pode treinar glúteo todo dia, você não pode treinar o bumbum, pernas, né? Todos os dias. Então, você vai ter que dar um intervalo de um a dois dias, dependendo da quantidade de treino que você faz, do volume da carga. E se você treina todos os dias, você pode ter overtraining, acaba que você se machuca, fica mais tempo sem treinar, o tiro sai pela culatra. Então, encara esse músculo como você encararia qualquer outro e tem que ter aquela periodização do treino. Lembra também que o exercício aeróbico pode te ajudar e, dependendo do aeróbico que você faz, pode ajudar especificamente no glúteo também. Subir e descer a escada, o transporte, bicicleta. São exercícios aeróbicos que trabalham mais as pernas e a parte muscular. Então, principalmente dos glúteos, né? Então, talvez seja uma opção para você acrescentar, principalmente quando você estiver fazendo a parte de déficit calórico, em que você está querendo perder gordura, pode ser interessante para você manter mais essa musculatura que você ganhou. Lembra também que existem coisas no dia a dia que vão contribuir para o seu ganho de massa muscular e diminuição, né? Desse percentual de gordura nessa região que você não quer. Um bom sono, evitar bebida alcoólica, evitar açúcar e simples, diminuir o estresse. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre ganho de massa muscular e vou deixar aqui embaixo para você. Lembra também que existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. Tem pessoas que, naturalmente, têm o maior tecido muscular no corpo. Claro que a gente sempre pode aumentar com treino, com alimentação. Mas se a pessoa já naturalmente é uma pessoa muito magrinha, dificilmente ela vai conseguir ter um bumbum super grande, muito redondo. Então, lembra sempre de se comparar com você. Não se compara com ninguém da mídia, com nenhuma musa fitness, com nenhuma passista de escola de samba. Até porque, às vezes, ela já vem fazendo isso há muitos e muitos anos para ter aquele corpo que tem. Então, o mais interessante é que você se compare com você e veja e celebre seus próprios progressos. Me conta aqui embaixo, então, se você é magra com bumbum grande, o que você faz para isso? O que você fez? O que você mudou no seu dia a dia que deu mais resultado? E se você não é, quantos quilos você quer ganhar? Quantos centímetros você gostaria de ter de bumbum? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e de compartilhar com quem gosta desse assunto, com quem sabe que precisa dessas dicas. Vamos ampliar isso com a gente, tudo bem? Tem isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.